Fala galera ligada no Pleno.News, eu sou Marcelo Penino e estou chegando para falar sobre o novo líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que chegou a 33 pontos ao vencer o Ceará por 3x0 e se aproveitar de mais um mole do Santos, que empatou em 3x3 com o Fortaleza. Mas o que é mais importante nesse momento não é exatamente a liderança, que evidentemente empolga os jogadores, os torcedores, mas ela precisa ser mantida até dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro, a gente sequer chegou a metade da competição, então muita água ainda vai rolar. O que é importante a gente observar nesse momento é que o Flamengo, aos poucos, vai deixando de ser aquele time que empolga numa rodada e decepciona na outra. O Jorge Jesus, em pouco mais de dois meses no comando técnico do time, tem conseguido dar equilíbrio a esse time. Quando ele chegou ao Flamengo, ele tinha a ideia de jogar com apenas um volante à frente da zaga. E isso não deu certo, o Flamengo ficava muito exposto, principalmente nos contra-ataques adversários. Agora, com a ideia, que parece consolidada, de dois volantes à frente da zaga, seja com Coedjar e Arão, Pires da Mota e Arão, ou até mesmo o Pires da Mota e Gerson, que deve ser a formação da próxima quarta-feira, quando o Flamengo vai enfrentar o Internacional pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América, o time ganha uma solidez defensiva muito grande, cresce coletivamente e dá a condição aos principais talentos do meio para frente aparecerem. E isso tem acontecido, como o Arrascaeta ontem, no golaço que ele meteu de bicicleta, fechando o placar de 3x0 contra o Goiás, nas arrancadas do Bruno Henrique, que tem terminado em boas finalizações, ou no chute do Gabigol, que tem brilhado nessa temporada, e é o artilheiro do Brasil em 2019. É muito importante que o Flamengo se mantenha assim, constante, regular, tem mais três jogos até o dia 14 de setembro, para o fechamento do primeiro turno do Brasileirão, e são jogos fundamentais. Enfrenta o Palmeiras no próximo sábado, e depois pega Havaí e Santos. Essas equipes, tirando o Havaí, que está lá na parte de baixo, Palmeiras e Santos brigam diretamente com o Flamengo pelo título, então as vitórias seriam realmente fundamentais, para botar inclusive uma vantagem de pontos sobre esses dois adversários. E contra o Internacional, nessa quarta-feira, é o grande desafio do Flamengo voltar às semifinais de Libertadores da América, depois de 30 anos praticamente. É bom que o Flamengo se mantenha do jeito que está, sólido defensivamente, com um jogo coletivo forte, e com os talentos individuais aparecendo, porque a famosa frase, segue o líder, que voltou à boca dos torcedores rubro-negros, precisa de uma vez por todas se manter, para que o famoso cheirinho, que não sai da boca dos torcedores rivais, abandone o Flamengo de vez. Eu sou Marcelo Penido, e amanhã eu estou de volta aqui no Futebol com o Penido. E amanhã eu estou de volta aqui no Futebol com o Penido.